Ô Walter, eu vou fazer um vídeo curto aqui, porque no WhatsApp não cabe, né? Eu não sabia disso. Eu tenho pouca prática de mexer com a tecnologia. Pra você ver, ele... Eu tenho uma cintinha de arame aqui, que eu amarrei na borda da caixa. Inclusive, ela é boa pra gente não ficar com fiação no chão, tá vendo? Passa de uma caixa pra outra aí. Mas aqui, a hora de colocar, por exemplo, se a mangueira estiver dura, só dá uma esquentadinha nela, fica molinha, coisa mais fácil do mundo. E é simples. É bem simples, ele fica daí no fim amarradinho aqui com o arame. Bem resistente mesmo. Que nem pra você, por exemplo, que tem terra lá no seu lote, lá é terreno. Você faz um pouco maior, espeta ele no chão, você tá entendendo? Não precisa nem desse suporte aqui, olha. É muito simples. Faz que você vai aprovar, viu? E fica baratinho também, Walter. Não acaba nunca. Aqui você já deve ter visto como que eu fiz, né? no meu sistema biológico, que eu puxei lá, que essa aqui atende só o sistema biológico. Deixa encurtar o vidro aqui, senão não vai caber. Aqui você já deve ter visto, né? Como ficou aqui dentro. E ficou assim, ó. Tá funcionando bem, viu? Tá funcionando bem, viu? Tchau. Tchau.